Come, lambe, ou olha! Hoje a gente vai fazer um desafio Ou você pode colocar a plaquinha de come Ou você pode botar a de lambe Ou você pode botar a de olha Cadê a de olha? Aqui Mostra a de olha Olha, a produção vai colocar alguma comida aqui que a gente não sabe qual vai ser Tem comidas boas e comidas ruins A comida que a gente vai fazer lamber, comer ou olha vai ter na sorte E antes dela, antes da gente saber qual comida tá aqui dentro A gente vai ter que escolher a plaquinha do come, do olha ou do lambe Exatamente, então vocês já entenderam como é Tenho separado pra vocês 12 comidas Tem comidas boas, tem comidas ruins e tem comidas ecas Vocês tem 12 plaquinhas Antes de levantar Levanta aí, o pessoal vê Levanta Antes de levantar, vocês vão escolher a plaquinha Vocês só vão saber o que tem dentro depois que escolher a plaquinha Estão preparadas? Sim! E não pode repetir Tem 12 plaquinhas Escolheu, tirou pra próxima comida que vier, ok? Então, bora começar A primeira comida já está ali E agora vocês tem que decidir se vai comer, lamber ou olhar essa comida Não pode levantar ainda Eu vou só olhar, eu tô com medo demais Você já vai começar só olhando? Eu tô com medo Lorena vai só olhar E eu vou lamber, porque se for uma coisa boa Manuela vai lamber Então me dá a plaquinha de vocês Eu tô com medo, acho que vai ser horrível Tá com medo? Quando eu falar já, vocês podem levantar, ok? 1, 2, 3 e já Que nojo, não, mãe Isso é cebola Lorena vai só olhar Manuela vai lamber Pode pegar a cebolinha pra você lamber Mas lambe de verdade, hein? Mãe, não, que nojo Lambe Tem que lamber É o molho da cebola O tecido come Não sei Vai, Manuela, tem que lamber Gostou? Horrível Não é nada bom Ok, vamos para o próximo Não adianta tentar cheirar Não dá pra sentir o cheiro E aí, decide Come, lambe ou olha Lambe Lorena quer? Come Manu vai... Lambe, lambe, come, come, come Lorena decidiu lamber E Manuela decidiu comer Me dá as plaquinhas Preparadas? Não Sim Não 1, 2, 3 e já Tá bom, né? Que que é isso? Vai, eu vou primeiro Ameixa preta Ameixa preta Nossa, que erro Quem é que... Você faz o que? Lambe? Não, não Lambe Ai, eu achei que era uma coisa gostosa Ah, tem gosto de nada Dá pra sentir nada, né? Manuela come Tem que enfiar uma inteira dentro da boca Uma inteira não Vai chegar e engolir Não, tem que comer Não, mano Come Come É metade Come Pode comer Vai Ameixa é gostoso Ameixa é gostoso Olha que delícia O que que ela foi fazer? Cuspir, né? Não pode cuspir, tem que comer Próximo item já está aí Escolham as plaquinhas Come, lambe ou olha Come Come também Não, come Lambe Ai, gente, tô com medo Vou querer lamber essa vez Manuela, lambe e Lorena comem Tem certeza? Absoluta Absoluta? Absoluta 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 Então tá Um, dois, três e já Ei, ei, ei Tô louco, vai Hum, bolinho Que delícia Você só pode o que, Manuela? Se eu posso lamber Olhar que cê escolheu Não, só lamber, né? Se eu posso Hum, hum Hum, bom Tá gostoso, hein, Manuela Chega, não pode lamber mais Só uma lambidinha Tira dela, Marlo Tira dela, ela tá querendo lambar Não pode Não pode Eu tenho que lamber os dois Não pode Não pode Não pode É a regra Que pena Gostoso, Lorena? Não, muito bom Bora, já tem um novo aí Come, lambe ou olha Eu vou querer dessa vez Hum Vai lamber Lorena Manu vai comer E Lorena vai lamber Cadê sua plaquinha, Lorena? Vai, vai lamber Sério que cê vai lamber? Sim Tenho certeza Sério que cê vai comer, Manu? Sério, Manu? Sério Então, no já Você quer trocar? Não Não? Está certo Um, dois, três E já Ah, eu tô comendo pepino Que nojo Não quero comer pepino Pepino Eu não gosto Tá bom, né? Você tem que o quê? Igual maçã É Igual maçã Pode comer Igual maçã A casca pode comer? Pode É só dar uma mordida e comer É ou não? Uma mordida grande Não, me dá uma colherzinha Não, igual maçã Igual maçã Hum Pode, tem que comer Que nojo Pepino Vou tirar a casca, tá? Aham É, que nojo Vai, minha vez Gostoso? Eu vou só lamber Ui Ó Não, tem que lamber a parte branca do pepino Você lambeou só a casca Não, tem essa obrigação Tem que lamber a parte branca Hum Ah, lambe mais, Lorena Passou su Passou su Ai Chega, vamos para o próximo Traz aí, produção Produção tá trazendo o próximo E aí agora Fecha a porta ali, vai E aí agora Vocês têm que decidir Se come, lambe ou olha Lembrando que a plaquinha As plaquinhas estão acabando Manu já decidiu Manu vai comer Eu sou raiz, filho Vou comer Eu vou olhar Lorena vai o quê? Eu vou Eu não vou comer Lorena, tá sobrando um monte de come Pra você, pra depois, hein Tem certeza que você vai só olhar? Só vai ficar come Pra você, hein Eu tô com medo É o quê? Eu tô com medo Não ou não, eu vou engolir E você? Eu vou só olhar Tem certeza? Você não quer trocar? Vou te dar uma chance Não quero Tem certeza? Toma aí, eu vou aqui Tem certeza? Vai logo, mãe Não Manuela vai comer Eu quero só olhar Decide logo Tem certeza? Se eu fosse, você trocaria Não? Para de cheirar Não pode tirar Não pode tirar Decide Calma Não quer trocar? Vai só olhar mesmo? Então Um Dois Três E já Eu não estou suportando mais Caraca, você pegou a minha plaquinha Mas tem coisa ruim Elas odeiam a azeitona Que justo Minha filha, você que escolheu Pode pegar a azeitoninha e botar na boca e comer Você escolheu, come A Lorena, olha Vai, Manu Bora comer a azeitoninha Dá, ficou falando Você não queria trocar, né? Delícia Vai, Manu Delícia De uma vez Tudo de uma vez Enfia toda na boca Vai, Manu Vai Vai, bota na boca Solta minha mão Vai, Manu Vai Cuidado para não engasgar Mastiga Tem que mastigar, Manu Mastiga Vai Azeitona é gostoso Que isso, Manu Não, vem comer Pega outra Pega outra Pega outra, Manu Ai, que nojo Pega outra Anda, Manu A aguinha de azeitona é uma delícia Salgadinho Vamos, come Salgadinho Hum, delícia Hum Sente o gostão Vamos para o próximo, produção De ferro Pradas para o próximo A cara de derrota de Manuela Quase chorando A cara de Lorena Ai, já sei E aí, decide Próximo Vocês fome, lambe ou olha Zoiar Quero zoiar Lorena, não adianta ficar cheirando Lorena vai o quê? Lamber Lorena vai lamber Manuela vai olhar Quando eu falar já, vocês levantam, tá? Aham Por que você está rindo, Marlo? Quero trocar Olha, Marlo, você acabando de rir ali Quero trocar? Um Quero trocar? Um Dois Três E já Pudinzinho Delícia Manuela Olha Você botou olhar Você só pode olhar E Lorena vai o quê? Já foi Já foi Tá gostoso? Não pode comer Só pode lamber Caraca E Manuela só olhar Vamos para o próximo Sinto muito Ninguém vai comer o pudinzinho Produção Não pode Não pode Não pode chorar, Manuela O que você sabe com essa cara? Caramba, eu estava toda hora no cobre Eu estava tipo da Nutella E só vinha coisa ruim Não, Lorena Não Próximo E aí Come, lambe ou olha Lorena Ainda tem vários comes Olha, está acabando Lambe e só tem um Manuela só quer olhar dessa vez Não Eu quero lamber Ai, eu vou lamber também Gente, vocês não comem nada? Não Vocês não comem nada Lorena não come nada No final ela vai comer tudo, né? Porque todos os comes dela Está tudo ficando aqui, ó Então tá Tem certeza? Manuela vai lamber E Lorena também vai lamber É Não querem trocar? Não Certeza? Não Não? Vai, vai Você quer trocar? Não, não Se eu fosse, você trocaria Não quero Tem certeza? Se eu fosse, você trocaria Não, vocês já escolheram Já era Um, dois, três E já Ah não, cara Sabia, nossa Não, esse milho pequeno não Milho Olha que lindo Elas não gostam de milho Ai, que estranho As duas tem que lamber Está jogando água Está sujando Não lambeu Não lambeu Está fraudando Não lambeu Lambe o caldinho Gostoso Ok, vamos para o próximo Próximo item E aí agora vocês precisam decidir Está quase acabando, hein Come, lambe ou olha Não adianta ficar olhando para a cara do seu pai Manuela vai só olhar Lorena Come Lorena, você não tem mais placa de lambe? Lorena só tem agora Come ou olha Não posso ajudar Manuela já decidiu que vai olhar E você, Lorena? Vou comer Lorena vai comer Chega essas plaquinhas para lá Então, Manuela vai só olhar E Lorena vai Não, não, eu quero olhar também Não, você já tinha botado comer Pode deixar o comer aí Não vai trocar mais não Para, Manuela Manuela vai só olhar E Lorena vai comer Quando eu falar já Vocês levantam, ok? Ok Um, dois, três e já É o tigreirovo 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 Ô, Manuela Ô, Manuela Olha aqui para mim Você botou o quê? Olha Manuela só pode olhar E Lorena Olha, Manuela O seu é comer? Come Olha Olha que delícia Hum Está com a cara... Cadê? Estou com a cara boa, hein? Voltando para a mesa as duas Vem, Manu E aí, Lorena? Vem até brin... Não! Não, me dá Manuela, não pode O seu você escolheu, olha Lorena, escolheu, come Hum, hum Vem aqui um pouquinho assim Hum 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 Delícia Você só pode olhar Manuela, você só pode olhar Deixa aí, Manuela Você só pode olhar Foi sorte Hum Tem cheirinho Hum 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 Ai, meu Deus Vamos para o próximo Chega de comer, Lorena Preparadas para o próximo? Não Sim Mas tem que estar preparada Escolhe aí Já está aí, vocês vão comer, olhar ou lamber Será que eu gasto meu último come agora? Quê? Será que eu gasto meu último come agora? Não sei, você decide Você vai querer o quê, Lorena? Eu vou botar, olha Eu vou botar, eu vou botar lambe Não, Manu, trova comigo Bota esse aqui Calma, calma, eu não entendi nada Manuela quis lamber e você olhar Você quis trocar com Manuela? É, isso Você vai lamber e Manuela vai olhar? Hum Pode ser, Manuela? Pode ser, né? E se for bom, Manuela? Você vai perder de lamber? Hum Ai, vai assim mesmo, vai Vai assim mesmo? Vai Então, quando eu falar já, vocês podem levantar Um, dois, três e já Ah, não, mãe Peixe cru Você não me, você não me Não, você trocou Você trocou, Manuela Dá uma olhadinha Pega ele e dá uma olhadinha Nossa Pega ele e dá uma olhadinha Pega ele pelo rabo e dá uma olhadinha Hum Vou ter que lamber isso Vai Olha que peixe bonito, Lorena Tá aqui te esperando, ó Zoando você Lorena, caiu lambe pra você Ai, que mojo, mãe Eu não vou lamber isso Você quis trocar com a sua irmã Ia ser Manuela que ia lamber Ai, não vou comer isso, não Não é pra comer, é pra lamber Vai, tira a mão Olha, seu amiguinho tá te esperando, ó Ó, ó, ó Deixa ela, Manuela Vamos Vai, Lorena Você trocou com Manuela Ia ser Manuela Ué, que duro que tô rindo Nossa, eu rindo Olha, Deus Vamos para o próximo, traz produção Ai, meu Deus Já botou um Será que é? Ó, Lorena só tem agora Dois come e um olha Manuela tem dois olha e um come Decide o que vocês querem nesse aí Eu quero olhar Manuela quer olhar e Lorena quer comer É Certeza? Absoluta Um, dois, três e já Ai, graças a Deus que eu vou falar nada de ruim Ah, não Tomatinho Tomatinho Que, Manu? Isso é injusto, eu gosto de tomate Mas você só vai poder olhar Que pena Deixa só a Lorena comer Ai, eu compro um tomate Mas não pode comer, Manuela Você caiu, olha Lorena escolheu comer Você não quer comer Ó, ó, ó Hum Ó a placa que vocês têm agora, me mostra Eu tenho de come e olha Lorena tem um come e olha Manuela também um come e olha Decide, esse daí vocês comem ou olha Como? Lorena come Eu olho Manuela olha Chega a outra placa pro lado Ai Então, Lorena escolheu come, Manuela escolheu olha Quando eu falar já vocês podem levantar Tá Um, dois, três e já Aaaaa 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 Eu coloquei a Nutella o jogo todo Aaaaa Olha, olha Manuela devolve a Nutella Pega a Nutella dela Não Pega a Nutella dela Manuela, você escolheu olha Manuela, você escolheu olha Olha aqui pra mim, Manuela Cadê seu olho que eu não tô vendo? Cadê seu olho que eu só tenho cabelo? Olha Só olha Isso Não, Manuela Só olha Você escolheu olha Volta pra mesa Quem vai comer a Lorena Hum, delícia Como eu amo Uma Nutellinha Um desafio Hum, olha Ah Pegar um pouquinho só pra toda dieta Hum Hum Manuela, você escolheu olha Você não pode comer, Manuela Lorena que escolheu come, Manuela Não pode Manuela, você que escolheu olha Vamos para o próximo e último Lorena está feliz, não sei porquê Acho que é porque ela comeu a Nutella Manuela continua aqui triste, chorando Agora, qual é a última plaquinha que vocês têm? A minha última é olha Então, assim, nem tem que ter problema A plaquinha de Lorena é olha Então, seja o que for, ela só vai poder olhar A plaquinha de Manuela é come Seja o que for, ela vai ter que comer, ok, Manuela? Vai Calma, calma Ok, Manu? Quando eu falar já, se prepara Um, dois, três e já Ah Cogumelo Toma os dois Olha que lindo, cara Cogumelo 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 Manu, você tem que comer o cogumelo, Manuela Foi a sua última plaquinha de Lorena Cogumelo Vai, Manu Hum, delírio Ai, teu cheiro é bom Não, tem que comer ele assim, ó Assim É venenoso, não? Não Não, estava vendendo no mercado, então não é venenoso Vai, come logo Morde grande Enfia tudo na boca Vem cá É, gostou? Para E esse é o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve Tchau, gente Não vem com o pessoal doce, não Beijo Tchau, tchau